MÚSICA Se esta é a sua posição, senador, então me parece que começou muito mal. Eu vou ler as suas palavras na campanha. O abuso do poder dentro do... Eu já lhe disse que não tinha mais nada a dizer sobre isso. Será a minha primeira área de luta. Agora, eu só quero saber se é coincidência que três membros de sua família estão na folha de pagamento do governo. Devo tomar o seu silêncio por concordância. Pode entender como desejar. Eu não tenho mais nada a dizer sobre o assunto. Vamos passar adiante? O senhor tem utilizado a sua posição para rechear sua família com dinheiro público. Eu acho que tem que ser discutido. Isso mesmo, pai. Isso mesmo. Sua própria filha é a produtora deste programa. E agora como se sai dessa? Inicialmente foi contra a minha vontade. A diferença é que sou eu quem ganho o dinheiro que paga o seu salário e não os cidadãos. Aí está o homem direito, doutor. O senhor não precisa dizer nada, senador. Este documento do departamento contábil do governo conta toda a história. Novamente, concordando, seu silêncio. Eu tenho certeza de que o senador ou um dos seus secretários vão entrar em contato conosco. Eu transmitirei a vocês. Até lá, este é Maio Tausend, lembrando a você que estes são tempos de conversa. Ele o encurralou. Ele é bom mesmo. Eu conheço o Maio desde que abri este lugar. Já se passaram sete anos. Ah, eu o conheci na China. Ele ainda era da OPI e eu era da AP. Ele era o maior. A que horas ele costuma aparecer por aqui? Eu não sei. Não aparece já faz uma semana. Ele deve estar trabalhando em alguma história importante. Ele procura guardar o segredo quando sente que é grande. A reportagem Distribuição Columbia Pictures Television. Versão Brasileira, Herbert Richards. Está frio, não está? Eu gostei do seu programa. Está atrasado. E eu não gosto muito de te esperar. É, eu tive uma pesquisa para fazer. Eu gosto de saber com quem estou lidando. Eu também fiz minha pesquisa. Você é atualmente conhecido apenas como Stingray, uma relação com o carro que você usa. Seu nome pode ser Charles Johnson, ex-agente secreto em serviço no Camboja, Kurdistão, Afeganistão. Ou pode ser Edward Foxworth, condenado pela morte de seu comandante durante o cerco de Kisan. Eu tenho certeza que um destes nomes mexe com você. O que eu posso fazer por você, Carlson? Eu estou trabalhando numa reportagem que fará o escândalo da ONU parecer brincadeira de criança. Infelizmente, sendo um homem que lida com o público, eu não tenho liberdade de movimentos. Você trabalha fora do sistema. Muitas pessoas do governo não o conhecem. Isto é importante. O que realmente você quer que eu faça por você, Tauza? Eu quero que você me ajude a completar a reportagem. Não, eu estou fora. Espere, eu ainda não... Eu não estou interessado no que você sabe sobre mim ou no que pensa saber a meu respeito. Você recebeu a informação errada. Procure Jimmy Olsen. Caso você queira o furo do ano, procure outra pessoa. Espere, por favor. A minha vida pode estar em perigo. Acaba de ganhar mais um minuto. Quem está contratando? Você ou eu? Ninguém. Eu não me alugo. Você disse que sua vida está ameaçada? A história é grande. Há pessoas que dariam tudo para que eu ficasse quento. Você está trabalhando numa reportagem sobre a qual não me conta nada. Há ou não pessoas tentando matá-lo. Se deseja o meu auxílio, terá que confiar em mim pelo menos um pouco. Desde que você resolva me ajudar, eu conto o pouco que eu sei. Não antes. Desculpe, mas não trabalho assim. Seu minuto acabou. Espere. Stingray ou Charles ou Edward, qualquer que seja o seu nome. Eu pensaria melhor se fosse você. Você não é o grande segredo que pensa que é. Se alguém pode acabar com a sua camuflagem, este alguém sou eu. Vai em frente. Atinge-me com o seu melhor tiro.